Tá molhando, né? Olha como tá neblindo Não é o MRS Qual que é então? É o CPTM Ah não, tá cobrindo Tá o que? Tá desaparecendo Desapareceu Não dá pra ver não Ele tá longe Não dá pra ver não, ele tá ficando escuro Ah, tô vendo Ele tá virando um trem fantasma Tá virando um trem fantasma? Queria ver ele funcionando de perto Ele tá ligado Hã? Ele tá ligado Ele tá ligado Ele tá ligado Ele não consegue sair dali Ele não consegue ver lá embaixo Ele tá ligado Quer ir ali no... Onde tem a Maria Fumaça? O pessoal tá passando ali Quer ir? Não Ai, meu Deus Eu não... Eu não chego nada Tá muito longe Tá muito longe Tchau, moça Tchau 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 O que? O danado do trem diferente O NRS, né? Vamos ver se a gente consegue ver de perto Vamos lá? Dá tchau aqui Tchau